É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais São os pais sem filhos, vence Que por muitas vezes infelizmente passa por despercebido, me atinge E atinge de hematomas visíveis e psicológicos, minhas iguais Reforça mais uma vez o seu machismo velado que fere, machuca E quando finalmente se torna nítida a culpa, você tenta arrumar desculpa Colocando na vítima a culpa de estar na rua aquele horário Com a desculpa de que é tudo puta, por não querer ficar com você e estar de roupa curta nos bailão no itinerário É tudo puta, isso mesmo, né tio, piscio, a puta que habita a pátria da pátria que te pariu Sim, tetra, pois não se engane, não foi Cabral, seu livro de História Mente, sua luta pi Pois já estavam aqui, quando seu espelho e arma de fogo se colonizaram E o que você conhece por miscigenação, a uma cota atrás nada mais foi do que centenas de estupros coletivos Ou você acha mesmo que de um dia pro outro isso aqui virou a zona que é Alienados, e eternamente serão alienados e tratados como gado Terra de homens acostumados a serem comandados por injustos que fazem leis 181, diz que denúncia, se a mulher for abusada, violentada, estuprada Projeto PEC 181, projeto apresentado para a mesma que foi estrupada É gerar em seu ventre o fruto de sua dor Bancada evangélica, lei proposta por homens que não passaram, não sofreram, mas opinaram Quem são vocês para comandarem e opinarem sobre o meu corpo? O seu corpo, o nosso corpo Estupro é estupro Vítima, você não tem culpa Não se permita acreditar em terceiros Denuncie, eu sei que depois disso me julgarão, talvez entenderão Só peço um pouco mais de compreensão e discernimento Pois por muitas vezes o que você conhece por comum E deixa passar por aceitável Corta-me as iguais como navalha Então para e repara como você pensa, age, fala e meça bem as suas palavras Que com essas atitudes você nunca foi meu parça E como Vitar, estamos cada vez mais dispostos a jogar na sua cara qualquer tipo de abuso E não, não é misandria É uma afronta que te confronta Pois e as pretas unidas com coragem e espaço te amedronta Pois sabemos muito bem que o que você tenta ocultar como vitimismo Se chama empoderamento O que você tenta ocultar como vitimismo